Um soldado volta da Primeira Guerra Mundial. Chegando em casa, seu filho está ansioso pelas histórias que ele teria para contar. Mas o soldado está mudo. O filho pergunta, como foi a guerra? Ele não consegue responder. Silêncio absoluto. Por que o soldado não consegue mais falar? A experiência da guerra nas trincheiras, da morte nua e crua, repleta das estratégias supra-políticas, sem nenhum sentido, a experiência do corpo pela fome, a experiência moral pelos governantes. Nesse campo de destruição estava lá o frágil e minúsculo corpo humano. Bom, só para explicar um pouco, esse trechinho de texto que eu li, ele foi inspirado no texto do Walter Benjamin, onde ele faz um relato sobre o retorno dos soldados na Primeira Guerra Mundial. E aí, até então, quem ia para a guerra, voltava sempre com muitas histórias para contar. Então, os jovens ficavam perguntando, eles contavam. Então, era sempre uma experiência que ampliava um pouco dessa relação com a morte, né? Mas aí, esses soldados da Primeira Guerra, eles não conseguem mais falar, né? Justamente pela... pelo envolvimento, né? Das grandes tecnologias no... começando a iniciar essa questão das tecnologias no campo de batalha. Então, essa ideia... Então, assim, né? Que você joga uma bomba e mata todo mundo de uma vez, assim... Então, né? Eles se depararam com um momento de total barbarização, assim. E aí, na volta, não tem história, né? E aí, isso é uma questão interessante, que a gente está falando sobre o vazio, porque uma característica fundamental da experiência é que ela precisa ser expressa, né? Quer dizer, você só completa uma experiência quando você dá sentido pra ela. E esse sentido pode ser através de uma história, através de uma poesia, ou sei lá. Mas esse vazio de você não completar a experiência é algo que nos deixa muito... Digamos assim, muito próximos de um vazio no sentido de uma incapacidade de sentir. Vira uma ideia de que tudo o que foi ontem é igual ao que é hoje, que vai ser sempre igual, e... Enfim, a gente entra nessa ideia de banalização da experiência, né? É, porque, enfim... Acho que isso tem a ver que a experiência, né? Ela está... Ela, pra ser completa, né? Ela só se completa com a história que a gente cria dela, assim, né? Uhum, total. E eu acho que quando a gente cai nessa situação, a gente entra num estado em que a gente... É... Não sabe muito bem o que a gente perdeu, né? Mas tem uma perda ali e... A gente não sabe onde e o que perdeu, necessariamente, né? Uhum. É... Mas que, de fato, isso tem a ver com uma perda de uma capacidade de experimentar o mundo, assim. De experimentar as coisas, de viver aqui, sentir. Uhum. Então... É... A partir do momento que a gente perde... É... Perde essa coisa e não sabe direito o que foi... A gente também perde, também, a capacidade de produzir e viver, tipo... Experiências, sabe? Uhum. Então... Fica uma coisa meio mórbida, assim. Sim. Tipo... É... Uma subjetividade estranha, né? Sim, que... Né? Então, eu acho que aí... É... Eu consigo perceber, assim... Um cenário... Amplo... E... Assim, né? Se fosse traduzir mageticamente... São cenários amplos, é... Imensos, é... Enfim... E vazios, né? Não concretos, né? É... Geralmente pensa numa... Numa área ampla, uma... Um... Um... Né? Um descampado enorme, igual um ser humano lá, sabe? Tipo... Eu vejo a imagem disso, assim. É como se não tivesse nada ao redor, ele tá ali, a natureza, ela é gigante, e ele é um ser pequeno, e às vezes a única coisa que tem sobre ele é a luz que projeta a própria sombra dele, e a sombra dele, às vezes, é maior do que ele, né? Então, assim... Então, é quando a gente vê que a luz também, ela... O excesso de luz também, ela ofusca, né? A visão, então... Elas torna um peso pra aquela... Pra aquele ser ali também, né? Eu vejo esse estado do vazio... Assim... É o excesso, às vezes até o excesso de uma coisa que a gente ia até falar ali... Nossa, que lindo, que coisa maravilhosa... Só que é um excesso paralisante... Porque você pensa nesse lugar gigantesco, que não é desértico, mas... Não, ele é deserto, né? Mas... É... Que, sei lá... Se você anda um quilômetro ou quinhentos metros, parece que tanto faz, assim... É verdade... Total, total... É uma condenação, sabe? É como se você estivesse condenado a viver num lugar de amplo esvaziamento... É, não, total... Eu acho que essa... Essa incapacidade, né? Ou... Quer dizer... Essa coisa de que parece que a gente não sabe exatamente o que a gente perdeu... E essa dificuldade de expressar, de completar essa experiência... Pelo menos pra mim tem sido uma questão muito diária, assim... Eu tô com dificuldade de compor... Realmente de tocar... E até de ouvir música, assim... Porque parece que... É isso, né? Essa sensação de vazio... E essa impossibilidade da linguagem mesmo, assim... De alcançar... Alcançar... Essa... Essa perda, né? Então... Isso vai deixando a gente... Engraçado, né? Porque isso... Claro, isso é uma das facetas da melancolia, eu acho... E uma das facetas que eu acho piores, assim... Que é essa paralisação completa... Essa ideia de que... Desse abafamento total do... Daquilo que pulsa dentro da gente... E aí... Essa é uma face muito perigosa, eu acho, da melancolia, né? Acho que a melancolia... Ela tem várias facetas, né? Uma delas é essa paralisação... E eu acho que esse lugar... É um lugar muito perigoso mesmo... Mas que eu acho que também... Ele está contaminado com tudo o que a gente está vivendo hoje, né? Quer dizer... É... Informação em cima de informação... As pessoas... As vidas das pessoas viraram números... Os números aumentam... Mas esses números são quase neutros... Então a experiência da morte... Ela deixa de ser uma experiência vivida socialmente... No sentido de... Elaborada socialmente... Para virar algo externo... Um número... Algo baseado num silenciamento absoluto... Então a gente vai se tornando cada vez mais pequenininho... Frente a todo esse turbilhão de coisas, né? É claro que é um problema isso, né? Porque seria justamente o momento em que a gente precisasse de reagir... Reagir contra essa política... Que é uma necropolítica, né? Acho que... O que a gente está acontecendo... Que a gente poderia até falar que é de uma melancolia geral do mundo... É uma política de Estado, né? O Estado quer fazer com que a gente ache que é normal as pessoas morrerem... Tudo bem... São só um número... Podia ser maior ou menor? Mas são apenas números... São números... Enfim... Acho que isso é o pano de fundo... De isso, né? De uma melancolização geral, assim... Acho que a gente realmente não está conseguindo perceber... Por que a gente perdeu e o que a gente perdeu, né? Acho que esse... Essa é a ideia, né? De viver uma experiência em que você volta mais vazio ainda, né? Acho que é o que aconteceu com o soldado lá, né? O soldado foi para a Primeira Guerra... Isso antigamente, né? Então a guerra era esse confronto, né? Com a morte, mas... Então era uma experiência em que o sujeito podia ampliar a ideia... Do que é vida e o que é morte... De repente vira alguma coisa que ele se torna mais vazio, mais pobre... Porque até a morte virou algo distante e ao mesmo tempo perto dele, né? Distante porque de repente as máquinas chegam e saem matando todo mundo... E ele então não sabe nem por que as pessoas estão morrendo, né? Mas ao mesmo tempo o corpo dele pequenininho naquela barbárie toda... Não sei... É, porque perde... É... Também rompe com a coisa do... Rompe com toda aquela... É uma morte rápida, né? Que não tem... Não tem o rito, né? O rito fônebre, né? De elaboração da perda. De elaboração daquela perda, sim. Então são pessoas que morrem o tempo inteiro, são tiradas e isso acontece com frequência, né? Não tem aquele processo do clima chato que fica, a informação que circula... Não é... Não tem rosto... Total, que é uma coisa que tá acontecendo agora com a pandemia, né? As pessoas não poderem ritualizar a sua morte, gente, isso é um trauma social gigantesco... Porque todas as... Você pode ver, todas as sociedades desenvolvem um próprio... Um ritual próprio de lidar com a morte. Que é justamente... Por quê? Que é justamente pra você revitalizar a vida. É porque parece que a elaboração da nossa história, ela é marcada por perdas, né? Então, assim, se a gente... Eu acho que, assim, ele não consegue falar porque ele não elaborou aquilo, né? Então, se ele não... Se ele não... Né? Por exemplo, se você sofre uma perda. Se você não passa por aquilo ali e elabora ela, né? Tipo assim, olha, isso aconteceu... Isso... Você se constrói a partir dela. Se você não passa por isso, você não tem o que dizer. Uhum. Então... Uhum. Exatamente. Você não passa por essas fases, né? Você vai desde... Eu tava vendo até um filme... Esqueci agora de uma comunidade indígena no Mato Grosso. Em que eles passam cerca de três meses num ritual fúnebre. Tudo. E aí tem um momento em que... Tem um momento em que a família chora muito. Aí tem um momento das danças, dos cânticos. E tudo isso é pra, de certa forma, revitalizar a própria comunidade ali, né? Uhum. A gente também tem os nossos, né? Velórios, enfim. Que é... Eu, assim, acho que... Enfim, são esses rituais que nos ajudam a elaborar a experiência. Não é à toa que todos os grupos, toda a humanidade, ela é pautada por vários rituais. Você cortar esse ritual, eu acho que... Aí vira a experiência... É um trauma social. A gente... É... É um trauma social que leva a... A gente perde a experiência da perda, né? Exatamente. A gente perde a experiência da perda. Exatamente. A gente perde a experiência da perda. Então, parece que tudo fica igual, assim. Fica tudo banal e tudo... E a gente vira meio robôs, assim. Uhum. Só que é claro que isso nunca é verdadeiro. Porque toda essa nossa sensação, ela tá sendo... É um abafamento de um monte de coisa que tá pulsando dentro da gente. A gente tá tentando abafar, eu acho. Mas eu acho que isso desemboca numa coisa não muito legal, sabe? Então, por um lado tem a perda, a perda da experiência, e por outro lado tem a experiência da perda. Isso. Né? Isso. Quando... Acho que quando você perde esses dois, aí... Acho que talvez seja o vazio absoluto. O vazio absoluto. Né? O vazio absoluto. E, enfim... Eu tenho muito medo, assim. Eu não sei. A gente tá falando sobre isso agora. É difícil até falar, porque... A gente tá vivendo isso. Acho que a gente tá meio como um soldado ali. Mas no... No nosso caso, a gente ainda... Nosso corpo tá distante de tudo, né? A gente tá fechado. Então, a gente tá falando agora sobre coisas que não são possíveis um pouco de expressar, né? Mas a gente tá tentando essa tentativa de expressão, de poder compartilhar essa experiência, né? Você vê que a gente tá tentando. Inclusive, até fazer esse programa é uma tentativa de elaborar uma experiência. Uma questão importante seria a elaboração da experiência, né? Fazer esses exercícios de elaboração. Nesse ponto, a gente pode pensar até na música como esse exercício, né? Mas é difícil, né? Eu fico pensando, assim, acho tão difícil. É claro que não é impossível a gente transmitir essa experiência via digital. Mas é que, assim, né? Não sei... Não sei... Não sei como você vê isso, mas eu geralmente... Sempre quando eu ia no show, eu voltava meio que mais leve. Parece que o cosmos foi organizado, assim, pra mim. Eu acho que é justamente isso, sabe? Você vai ali, seu corpo, a energia da música te invadindo. E você, vivendo aquilo, de repente, parece que muita coisa na sua vida foi revitalizada, sabe? Como é que a gente vai transferir uma experiência dessa via digital, assim? Acho que é a partir do momento em que a gente assentar um pouco mais, né? É, porque... É claro que eu acho que essa busca nossa, né? E acho que a gente tem um pouco dessa pulsão, porque, assim... Eu acho que é isso, né? A gente vive num processo de melancolização geral da vida, mas eu acho que quem trabalha mais com as formas expressivas, né? Que a música é uma dessas formas expressivas, a gente fica mais nessa angústia ou nessa tentativa de nos jogar pra expressão, né? Nesse movimento. Igual, por exemplo, eu tô super angustiada porque eu não consigo fazer música. Mas essa angústia também me dá movimento. Eu digo assim, que a gente ainda tá numa busca de movimento. O problema é que antes você não tem nem essa angústia, imagina? Eu tô paralisada, eu virei um robô e eu tô calma com isso, porque, enfim, a vida é assim. A gente acha que ainda... As formas expressivas, a arte, ainda fica nos pulsando, assim. Mesmo que a gente tá deprimido, a gente tá melancólica, a gente tá sentindo vazio, mas parece que a gente tá tateando, tentando pegar isso que tá no ar, assim, né? Eu acho que isso também é uma coisa que nos ajuda. Eu acho que por isso que até... É engraçado pensar que a melancolia é uma das doenças mais antigas da humanidade, né? Na Grécia, eles já tinham nomeado isso, enfim. E essa doença foi muito ligada a... Tem muitos relatos, assim, de gente falando que isso tinha a ver com a galera das artes, né? Dos artistas, sempre a ideia dos gênios melancólicos e tal. Mas é engraçado, eu acho que... Bom, tô falando aqui da minha percepção, mas eu penso que... Talvez seja porque os artistas têm mais uma faceta de buscar, né? Buscar esse movimento. Porque eu acho que quando você tá num estado de melancolia, parece que nada faz sentido, né? Muito. Mas acho que quem tá nessa coisa da arte tá sempre buscando uma expressão. Então, naturalmente, você vai querer buscar uma expressão daquilo que você tá sentindo, né? Então, acho que tem também essa faceta importante, que é pensar que a melancolia, ela é algo que também compõe a nossa experiência humana, né? Então, não dá pra você dizer, ai, preciso sair disso, né? Eu acho que, assim, isso compõe. Então, a gente tem um pouco o que aceitar, mas eu acho que aceitar sempre tentando colocar movimento nisso, assim. Bom, então esse foi o momento de fuga de hoje. Se alguém quiser compartilhar aí como é que tá sendo esse sentimento, pra dar mais cor, né? Eu acho que quanto mais a gente for colorindo os sentimentos que a gente tá sentindo, mais fácil a gente vai ressignificando ele. Então, quem quiser compartilhar, manda pra nós. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!